Eu vou pedir para o nosso diretor, na verdade, colocar algumas fotinhos aqui. Pode ser na tela cheia aqui, que eu vou pedir para a plateia ver se o pessoal já viu essas fotos. Vamos começar com a foto de Papa Francisco. Mostra aí. Olha, o Papa com casaco super estiloso. Vocês viram essa foto? Já estiloso esse, gente. Tá, maravilha. Vamos agora botar uma outra foto aqui, super interessante, que também rolou nas redes sociais. Olha, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi preso ali, ele sendo preso. Tem uma também maravilhosa aqui, ele está dentro de uma cela ali, aparece verdade, né? O que essas fotos têm em comum? Caramba. Fake news. Fake news, não são verdade. A senhora está ligada, hein? Qual é o seu nome? Qual é a sua graça? Dona Cida. Dona Cida está sabendo de tudo, Dona Cida. Essas fotos são falsas, são fake news. E foram produzidas por quem? Por uma nova tecnologia que se chama ChatGPT, nos Estados Unidos, ChatGPT, né? É uma nova tecnologia de inteligência artificial, ou seja, do computador, que produz fake news. Produz mais o quê, Patrícia? Muita coisa. Eu quero uma poesia. Aí eu peço, né, para o robô, faz aí uma poesia para mim. Aí, por exemplo, meu filho não está afim de fazer a redação. Aí ele vai lá e fala assim, faz para mim uma redação para eu entregar amanhã para a escola? Vai lá, essa nova tecnologia é um perigo, Dona Cida. Perigo danado. Aí, essa tecnologia faz a redação, manda para a escola, a professora vai achar até que foi meu filho que fez, né? Só que não. E por aí vai, letra de música, em homenagem a Tiago York. Também produz letra de música. E aí, meu amigo, produz tudo o que quiser. Fake news. Fake news, as fotos estão aqui para comprovar isso. Bom, por isso a gente convidou para entender melhor essa tecnologia. Ele que é especialista no assunto, Ronaldo Lemos. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuel. Temos muito o que conversar, mas antes, vamos mostrar um pouquinho como é que funciona? Em homenagem ao Tiago, eu vou colocar aqui e mostrar para o pessoal de casa que não conhece, porque tudo é, quando envolve tecnologia, é tudo tão novo para a gente, né? Bom, vou pedir aqui, deixa eu ver, no microfone, né? Deixa eu ver se eu consigo, no microfone. Deixa eu ver se vai rolar. Música no estilo Tiago York, falando de amor não correspondido. Pessoa que sabe tudo de tecnologia, né, gente? Vamos lá. Será que ele faz a música na hora? Não é? Something went wrong. Não está saindo música falando de amor não correspondido. Vamos de novo, deixa eu tentar de novo. E isso funciona como um chat, né, Patrícia? Igual o chat que a gente tem do WhatsApp e de outros aplicativos, que você fala com o aplicativo e ele responde para você. Obviamente que tudo depende da pergunta que a pessoa está fazendo. E esses textos, como a Patrícia falou dos professores... Você vai colocar para mim de novo aqui? Porque a gente tentou... Só um segundinho, Manuel. A gente tentou fazer... E saiu uma letra de música para você. Eu queria até saber o seu comentário. Mas pode falar, Manuel, desculpa. Esses textos, eles não são rastreáveis na internet. Porque os professores, na maioria das vezes, eles conseguem saber se o texto é plágio ou não. Mas a máquina aprendeu a escrever de um jeito em que parece o ser humano e é um texto inédito, né? Vamos enquanto isso. Enquanto eu vou ajeitando ali, tecnologia comigo nunca funciona, gente. As 10h58, 9h58 no horário de Brasília, tecnologia é um negócio assim, funciona com todo mundo. Mas comigo ainda mais ao vivo, um programa ao vivo. Funcionou comigo. Mas você gravou um fake news sobre Camila. Exato. Vamos ver o que sai sobre Camila no fake news. Eu fiz, ó... Vamos aqui escrever uma fake news sobre Camila de Luca. A primeira a gente não pode nem publicar, tá? Mas a segunda é sobre você na Itália. Vamos ver o que eles falaram. Mostra aí. Vamos mostrar. Deixa eu ver. Bota aqui no telão para a colega ler. Faça uma notícia falsa sobre Camila de Luca. Aí vamos lá. Ó, na Itália. Na Itália. A gente ainda criou, querendo, na Itália. Detalhes, para ver o que ele diria. Vamos ver. Está criando, ele está criando. E, ó, gente, isso é ele digitando. É, ele está criando. Vamos ver. Estou até curiosa para saber qual é a notícia falsa sobre... Estou com medo que fake news é. Camila de Luca, espera aí. Não sobe não, diretor. Camila de Luca, a influenciadora digital mais famosa do Brasil, foi vista na Itália em uma festa de luxo com celebridades internacionais. Segundo fontes próximas, Camila teria sido convidada para um evento exclusivo, após ter sido notada por um famoso empresário italiano. Eita! Você está gostando, né? Você está gostando, né? Olha a porra. Vamos lá. A festa aconteceu numa mansão de luxo em Milão e contou com a presença de diversas celebridades, incluindo a modelo Gisele Bündchen e o ator George Clooney. Camila teria chamado a atenção de todos com seu look deslumbrante e sua simpatia. Essa fake news está boa, né? É verdade isso daí, menina. Tudo é verdade. Muito famosa, muito equilibrada. Agora vamos ver a música para o Tiago aqui. Eu também estava nessa festa da Camila. Você estava, né, Carla? Então ele sabe que é verdade, entendeu? Vamos lá. É verdade esse bilhete. Vamos lá, Eric. Vamos ver se eu consigo agora, hein? Vem, Eric. Entra aqui, você vai me ajudar. Eu adoro chamar o pessoal dos bastidores. Tem, Fred. Você quer tentar também? Fred, meu amigo das 5 da manhã. Vamos lá, então. Vamos ver se eu chego aqui. Vamos lá. Ajuda. Vamos ver. Música sobre amor não correspondido para Tiago York. Vamos ver. Para Tiago York. Aqui entrou algumas... Ah, uma playlist. Someone Like You, a da Adele. Tá. Mas tem também, a gente colocou e apareceu uma letra de música, né? Vamos mudar, então? Bota aqui para mim, letra de música, enquanto eu vou conversando com o Ronaldo Lemos. Ronaldo, o negócio é o seguinte. Quando a gente vê essa tecnologia, já já vem uma música para você, tá? Ele vai digitar ali também. Já já vem a música, quero saber. Vamos ver se ele gosta para fazer. Vamos ver se você gosta. Vai que é. A questão é a seguinte. O quanto que isso pode impactar na nossa vida? E como tudo na vida tem o seu lado positivo e negativo. Sim. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho, pessoal de casa, que está vendo e está sabendo sobre isso, hoje, pela primeira vez, às 10h e 1h no horário de Brasília. O que isso pode impactar no nosso dia a dia e na nossa vida? Então, Patrícia, essa tecnologia, ela é super poderosa, né? Você pode pedir para ela fazer várias coisas, tipo música, letra, poesia, roteiro de programa de televisão e ele vai fazer. E você pode direcionar, você pode pedir assim, tom informal, tom de piada, tom de comédia, escreva uma piada sobre assunto tal e ele vai escrever. Então, essa é uma inteligência artificial que foi treinada com, basicamente, tudo que foi escrito na história da humanidade, é quase inacreditável isso, né? Ela leu todos os livros, viu todos os posts, assistiu os filmes. Então, ela tem um conhecimento muito grande e esse conhecimento, agora, está na palma da nossa mão. Então, é uma ferramenta poderosíssima, inclusive, programa, tá? A gente fala sempre de programação como um conhecimento super especializado e essa inteligência artificial, inclusive, é capaz de programar também. E não só programar, ela não só escreve letra de música, tá, Tiago? Mas ela pode fazer música também, ela gera foto. Aquelas fotos que a gente viu do Papa Francisco, não é alguém que desenhou, um designer que usou um Photoshop ou alguma coisa assim. Foi escrito um texto que você fala, coloque o Papa Francisco com uma jaqueta puffer, né, que é o modelo daquela jaqueta, branca, andando na rua e com um crucifixo grande do lado dele. Então, gera a imagem a partir do texto. Em outras palavras, habilidades que eram muito técnicas, que eram só de pessoas muito especializadas, né? Alguém que sabe desenhar, programar, agora estão disponíveis para qualquer pessoa. Então, quem é médico, quem é advogado como eu, quem é contador, vai ter um competidor em breve que é esse tipo de tecnologia. Então, é algo assim, revolucionário, tá? Ronaldo, falando dos pontos negativos aqui, por que que essa tecnologia tem preocupado? E eu vi, inclusive, que o pessoal que trabalha com o mundo da tecnologia até andou assinando um documento de pausa, de seis meses. Vamos parar de desenvolver um pouquinho essa inteligência artificial aí, né, que tá indo rápido demais e não estamos sabendo lidar muito com ela, né? A questão das fake news, como eu abri aqui falando sobre o assunto e também, eu acho que o que tem preocupado muito a comunidade escolar é como saber que o meu filho fez a redação para a escola e como saber que foi o computador que fez, né? Foi lá, apertei, pedi a redação e, né, porque é uma coisa assim, a gente tá falando de aprendizado dos filhos da gente, né? É uma coisa que preocupa muito, né? Preocupa, ó, dois pontos importantes. Tem preocupação com a tecnologia? Claro que tem, porque pode gerar fake news, pode gerar uma série de coisas que são, na verdade, imprevisíveis, né? Então, pode ser utilizada para o bem, que eu acho que vai acabar prevalecendo, mas também pode ser utilizada para coisas nocivas. E com relação à escola, essa é uma questão, tá? Porque, por exemplo, trabalho escolar, você antes ia colar, hoje você cola da tecnologia, né? Sim. Você vai poder pedir para fazer um trabalho sobre qualquer tema, ela consegue fazer sobre qualquer assunto, você pode, inclusive, mudar o tom do trabalho, pedir para fazer de algum outro jeito e a tecnologia vai te obedecer. Agora, o que eu estou fazendo como professor, tá? Que eu também dou aula. Então, hoje, eu estou dando nota para os meus alunos, não pelo trabalho que eles fazem, mas pelas perguntas que eles fazem para a inteligência artificial. Então, eu vou dar nota agora, não mais pela resposta, mas pela pergunta. E hoje, a capacidade de perguntar vai ser cada vez mais importante, porque a resposta vai estar disponível para todo mundo. Agora, a pergunta, quem souber formular melhor, vai conseguir as melhores respostas. Então, muda tudo, tá, gente? Quem é professor que está nos assistindo, vai mudar a educação, vai mudar tudo, porque a gente vai ter que se adaptar a uma tecnologia que é capaz de dar qualquer tipo de resposta. Agora, você acredita, por exemplo, nos Estados Unidos, essa tecnologia, pelo que eu soube, foi banida. Na Itália, isso é uma notícia de sexta-feira, porque as coisas vão acontecendo também com a mesma rapidez da tecnologia, né? Na Itália, a pessoa falou, não, 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 a gente também vai dar uma afastada dessa tecnologia, porque a gente não sabe nem a idade do usuário, o que também faz todo sentido, não tem um filtro, né, para a idade do usuário. E aí, eu soube, esses dias eu estava conversando, porque esse é um assunto recorrente aqui, eu soube para uma amiga que mora fora e que uma amiga dela, em comum, teria feito uma redação em inglês e foi reprovada, por quê? Não sei como nos Estados Unidos, ou com o uso de algoritmo, não sei, eles reconheceram que ela tinha usado essa tecnologia aqui. É possível disso acontecer? Pois é, olha que interessante, tá? Nos Estados Unidos, não foi banida, tá? Há uma carta que pede uma suspensão de seis meses de desenvolvimentos futuros, mas a tecnologia está a todo vapor, tá, Patrícia? Inclusive, aqui, pela gente, os serviços estão bombando. Na Itália, foi banida. Aí, lá, eles realmente falaram, vamos dar um tempo, porque está violando dados pessoais e tal, vamos esperar. Então, cada país está tomando uma decisão. Agora, com relação à sua pergunta, até repete para mim que eu fui falar de outra coisa. Ah, o meu diretor falando aqui que essa decisão nas escolas, nos Estados Unidos, é só nas escolas públicas. Sim. Porque aquilo que você falou, de Nova York. Isso. Para não acontecer o que você falou, do colar. Não, eu não soube dessa coisa de uma pessoa ter feito uma redação usando essa tecnologia e foi reprovada porque, ela falou, não me pergunta como, mas os algoritmos reconheceram que essa estudante usou essa tecnologia aqui. Pois é. Hoje, você tem algumas possibilidades de detectar o conteúdo que é gerado por inteligência artificial, mas não dá para contar com isso no futuro, porque quando você cria um detector de inteligência artificial, a própria inteligência artificial usa esse detector para treinar como enganar o detector. Então, é uma batalha que não vai ter fim nunca. Quanto melhor o detector, mais esperta a inteligência artificial vai ficar. Que doideira. Pois é. Você falou sobre perguntas, por exemplo, eu coloquei aqui no chat de EPT, para ele me escrever 10 perguntas sobre a Constituição de 1940 e ele me mandou 10 perguntas. Então, daqui a pouco, até as perguntas podem passar por isso. Podem, Manoel. Hoje, tem coisas que são meio malucas. Por exemplo, alguém que faz assim, escreva um roteiro de um programa de TV sobre chat de EPT. Aí, ele escreve o roteiro. Aí, você coloca aquele roteiro e uma outra inteligência artificial que gera vídeo. Aí, ele já faz o próprio programa. Entendeu? Então, você cria o roteiro. Aí, bota um para colocar o rosto da Patrícia e o programa fica pronto. O programa fica pronto. Porque ele também gera a sua imagem. Por exemplo, vocês que estão na TV, vai automatizar. Eu estou aqui tentando apertar no botão para uma música para você e ainda não consegui. Por enquanto, está garantido meu emprego. Gente, eu crio uma letra. Vamos ver se vai sair a letra para o Tiago aqui. Vamos ver. Tiago, eu prefiro você criando essa letra, mas está tudo certo. Vamos ver se sai uma para você aqui. Vai lá. Está demorando essa letra hoje. Olha, está demorando. Cria uma letra de música sobre amor não correspondido. Você viu que a gente encasquetou com amor não correspondido, né? Como se fosse o Tiago York. Está pensando, é, Tiago York é inteligente, né? Então, está dando um pouquinho mais de trabalho para esse chat GPT. Agora, grava essa música que vai sair aí, tá, homem de Deus? Você está preocupado com o que vai sair aqui ou não? É que é o próximo, está preocupado com o que vai sair ali? Não, não estou preocupado, mas é peculiar isso mesmo. Porque na vinda, eu estava pensando justamente sobre o que você falou, sobre essa mudança que vai existir. A gente não... É uma coisa sem precedentes, realmente, assim. Porque daqui a pouco, muitas coisas vão ser substituíveis pela inteligência. Porque pelo que eu li, a inteligência... Imagina, o computador, ele leu absolutamente o que já foi concebido na linguagem. E ouviu todas as músicas, assistiu todos os filmes. Exatamente. Então, assim, supera qualquer capacidade de inteligência. Mas ainda tem uma questão da sensibilidade, né? Que aí, eu acho que é uma coisa que passa por esse crivo que é um pouquinho diferente. Que é como você lida com a pergunta, realmente, né? Porque quando eu entrei... Eu testei ontem também, eu estava meio por fora desse assunto. E aí, eu testei, entrei, sofri um pouco como você. Você botou letra de música aqui? Eu botei. Achei a letra meio bobinha, assim. Mas, quando eu entrei, eu fiz algumas perguntas básicas. E depois, eu comecei a ver outros vídeos de outras pessoas. E aí, fui descobrir. Pessoas que fizeram... Desenvolveram programação de computador. Desenvolveram um programa de negócios. Baseado em boas perguntas. Então, eu pensei, bom... Eu estou em desvantagem, porque as minhas perguntas foram equivocadas ou muito bobas, né? Então, quem souber fazer boas perguntas, vai saber se lidar bem com isso. Mas, realmente, gera um transtorno sem precedente. Deixa eu te dar uma notícia. Um perro aqui, está até agora pensando. Você está dando trabalho para o chat. É, eu só... Gasgou a máquina. Gasgou a máquina. Vamos, então, com a música de verdade? Vamos. Composta por ser humano, que é bem melhor, gente. Vou pedir para você cantar uma que eu amo.